Salve galera, aqui tá falando a Fagner Silva, tô do lado aqui com o Pedro Watson, que foi o último ganhador da Mini Heat Up, que esteve lá no Parque da Jaquira PE, aqui na SLC, tá apresentando essa porra, isso aí, caralho! Isso aí, SLC, a porra do papo! É, vim aqui dizer que a desquestra não tá aberta dessa vez. É, vai funcionar dessa maneira, vocês tem que fazer um vídeo com duração de 57 segundos, esse vídeo vocês tem que fazer de dia, não pode ser descalço, tem que ser no cenário amplo, tá pra mostrar tudo todinho, mostrando tudo tá tranquilo. Aí mano, daí você tem que mandar pelo, pelo YouTube, pra nós, com o título, você bota seu nome, aí coloca a primeira fase, eu quero ser SLC. 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 It's such a beautiful deception This time, make sure they're all dead before you leave This time, make sure they're all dead before you leave